O MUSEU DIGITAL CINEMA DE TERREIRO A concepção deste projeto Parte da tese de doutorada defendida por Kivosfala Em 2019 na Universidade de Brasília Traço ali as bases da formulação Que o cinema negro está presente em Salvador Desde o dia que a exibição de imagens e movimento Chegou em 1897 E encontrou o negro africano ou brasileiro Os terreiros de candomblé, por sua vez São o principal manancial da persistência deste legado africano Nas artes, na ciência Na culinária, na política Na economia, nos amores ou na família Em tudo que se possa imaginar Ele penetra nos modos de elaborar E compartilhar sensações ou conhecimento Com o cinema não poderia ser diferente Também não poderia ser diferente O genocídio enfrentado pelo povo negro A linguagem cinematográfica aqui extraída Se articula com estratégias de silenciamento e expropriação Um pacto entre banquitudes Que mantém o cinema brasileiro e baiano Como um entreposto colonial Daí que o conflito e as dores também tem seu lugar Em mais de 30 depoimentos da série São trajetórias belíssimas de pessoas Na maioria acima dos 40 anos de idade Que começaram em outro panorama tecnológico e social Ao meu lado, na tese e nas conversas Está Luiz Orlando da Silva Num período de uns 40 anos Entre fim dos anos 70 e início dos anos 2000 Ele foi um intelectual estratégico na cidade de Salvador Que percorreu o Brasil, Cuba e Estados Unidos Destaca-se aqui um tripé na sua vida Primeiro, ele foi um militante da geração inicial Do movimento negro unificado, o MNU Segundo, fazia do seu prazer pelo conhecimento Uma biblioteca e uma videoteca vasta e aberta Terceiro, e talvez o que mais se dedicou O cineclubismo, iniciado nas jornadas de cinema Foi juntando essas três coisas Que ele adentrou em populações que faziam de Salvador Um parque exibidor pujante Até os anos 70 Fez disso com um lençol branco e um projetor de películas E depois com o videocassete O importante era um prazer de ver filmes E isso se deu em uma rara curadoria Que permitiu um encontro entre público Com obras de assunto, atores e diretores negros Luiz Orlando acompanhou e fez transformações Que ampliaram os profissionais irmãos e irmãs de cor Na linha de frente das produções e pesquisas Agora, vamos conhecer um pouco da biografia E das ideias de Luiz Orlando Que estão conectadas nos episódios da série A herança mais longeva Identificada dele é do seu avô Teutônio da Silva Sabe-se que nasceu em Salvara No ano de 1892 E veio para Salvador aos 14 anos Na capital, virou barbeiro E utilizava as horas vagas para aprender a ler sozinho Virou líder sindical E nos anos 20 e 30 Também escreveu livros inspirados em sua vida E nas manifestações culturais da sua vila natal Após a ditadura do Estado Novo Teutônio veio a cair na solidão Até falecer em 1944 Ele deixou dois filhos José Carlos Foi para o Rio de Janeiro com a mãe Dona Roxinha E guardou o compode As memórias na cabeça Pois o acervo do pai se foi uma enxurrada Em Salvador ficou a primogênita Isoleta da Silva Nasceu em 1919 E foi criada pela Santa Casa da Misericórdia Porque ficou órfão Aos quatro anos da mãe O seu primeiro filho Luiz Orlando Vem ao Iê no dia 25 de agosto de 1945 Cerca de nove meses após o falecimento de Teutônio Ele nasce no Largo 2 de Julho Onde também residia uma grande amiga da mãe desde o orfanato Maria da Natividade A mãe de Antônio Pitanga No episódio Encontro na Rampa Pitanga está ao lado de Roca Araújo Para lembrar a cidade da infância e adolescência Influências e acontecimentos que marcam as suas vidas Os dois eram alguns anos mais velhos que Luiz Mas se vêem em período de tempo e espaço similar Rodeados de capoeiras Sindicalistas de olorixais Que romperam as telas em marcos do ciclo baiano de cinema Como Pagador de Promessas, Bahia de Todos os Santos e Barra Bento Luiz era um adolescente retraído Desde que a poliomielite atrofiou uma das suas pernas na infância Foi trabalhar uma repartição pública O pouco que ganha, deixa com a mãe, Risoleta Para ela completar a renda como doméstica e merendeira A fim de ajudar na criação dos três irmãos mais novos O que sobra dedica-se a salas de cinema, galerias de artes e livrarias Ele é o típico jovem que fez a grande feira O recorde de bilheterias na cidade até então O suficiente para cobrir os custos da produção Luiz, nos anos 60, passou a se envolver com organizações de esquerda E círculos da contracultura Quando, meio que por acaso, acham que é um estudante E começam a trabalhar nas jornadas de cinema no Iquiba Veremos em um episódio como a cultura popular e a produção independente Estão entranhadas na junção entre as jornadas O Grupo Experimental de Cinema da Ufiba e o Clube de Cinema da Bahia São concepções que marcam a vida de Linda Rubim Antônio Olavo, Normando Batista e Rogério Santos São histórias de pioneirismo e descontinuidades que atravessam 30 anos na série Eles chegam até os anos 90 Quando Luiz representava a Associação Brasileira de Vida Popular A BVP E teve um projeto de co-direção sobre o Bob Marley na Bahia abortado Antes disso, na década de 80 Luiz tem seu período mais rico Presente no episódio Cine Clubismo Ele foi trabalhar na Fundação Cultural do Estado, a FUNSEB E de lá ensina jovens de bairros periféricos a arte de projetar É uma fagulha que incendeia uma rede de mais de 60 cinecunas Dá uma olhada nesse mapa Verás concentrações em regiões como Alagados, Liberdade e São Caetano Cabulo e Pernambuéis, Engenho Velho da Federação e Pelourinho Tal penetração faz dele um desde dentro Sem abdicar da sua identidade de militante de combate ao racismo E vai para o desde fora Das instituições para se tornar uma referência Em ruptura ao modelo elitista no Conselho Nacional de Cine Clubes Luiz conduz o papo em uma gravação inédita Acompanhada por Jeane Costa, Adéa, Serginho e Lazinho O cantor mais longevo do Holodun Por sinal, os blocos árvores foram um dos espaços-chave na atuação de Luiz No Holodun em especial, foi o seu período mais rico nos anos 80 Quando arte e política se misturavam Fortalecendo Pelourinho em uma trama transatlântica Ele tinha vasto conhecimento musical E reconhecimento aos compositores Questões que vão desaguar no episódio Trilhas Sonoras Na ocasião, Leitieres Leite e Guilherme Maia Estão à frente da conversa Com as contribuições de Maurício Lourenço e Marcos Perri Vamos ver como os sons vindos da África estão entranhados nas narrativas Um histórico de compositores, na maioria cancionistas De Caymmi, Batatinha, Abraão Além da música, outra forma de Luiz conquistar o público Era a valorização de filmes com atores e atrizes negros Nesse episódio, atravessamos com homenagens a memória de Mário Guzmão e Chica Xavier Também vamos acolher o Sérgio Pano com formação nas ruas e palcos de Salvador Severo da Selina E depois, juntar em um papo com Jorge Washington e Luciana Souza do Bando de Teatro Oudum Os dois estão em Alpaió, quando a autoria coletiva cria um sucesso da televisão brasileira Na Bahia, tal retomada está em um episódio com a presença de Ceci Alves Maoma Farias e Aldra Paz, o Kibe Os três estão em uma esquina das políticas e da tecnologia Em continuidades e intenções com as velhas gerações Nesse momento, Luiz Orlando já era um veterano das jornadas e das sessões na sala Valtor da Silveira Quando a Associação Baera de Cinema e Vida, ou ABCV, desponta no cenário político Ao mesmo tempo, ele influencia e acompanha o ingresso de jogos periféricos na produção Conforme veremos no episódio Aprendizes dos anos 90 Lindoei Aguiar e Iris de Oliveira eram adolescentes quando o vídeo abriu uma janela para serem iniciadas A partir de homens como o Liceu e a Cipó Enquanto isso, na escola João Tatu sonha em fazer videoclipes, como a VHS Até início dos anos 2000, a universidade pública era um ambiente ainda mais restrito para pessoas negras Não havia cotas nem curso superior de cinema na Bahia Na UFBA, por mais de 30 anos, foi possível se cruzar com Luiz Orlando enquanto funcionário do setor de cinema De lá, veio a base do seu provimento e algum contato com o mundo intelectual No qual a sua vasta biblioteca era parcialmente utilizada Ele via clássicos de todos os tipos e lugares E mais ainda, clássicos com temas e autores negros Pouco utilizados pela academia e pela crítica Também tinha o hábito de ler jornais e revistas E selecionar aquilo que interessava a si e a seus pares No episódio Críticos e Pesquisadores Vamos ver como desta cultura letrada sobre cinema Saíram doutores como Marcos Perri e Isabel Cruz E homenagear Mahomet Bamba Por meio de Cirla e Souza, Ana Camila e Daiane Rosário Bamba e Orlando não se cruzaram muito Mas disseminaram aqui os filmes da África Já levavam os filmes daqui para outros lugares Uma das ações de Luiz Orlando O seu envolvimento com a capoeira de Angola Foi um destes canais O outro foi sua proximidade com os povos de terreiro No episódio Herança e Ancestralidade As imagens desde dentro Têm referência na Sociedade de Estudos da Cultura Negra O SECNEV Coordenada por Mestre Didi Vamos trazer Diretoras de Axé Como Silvana Moura e Urânia Muzanzo E a capoeira Gabriela Barreto Já no início dos anos 2000 Luiz se dedicava à articulação sem meias palavras De uma concepção política do cinema negro As ações no SEAL Num bagunçaço E a realização do Festival Pan-Africano em Salvador São sementes que germinam em nomes como Viviane Ferreira Elisiana Nascimento e de Osmar Filho Elas estão no episódio Movimento de Aspóricos Nesse período O Manifesto Recife e o Dogma Feijoada Estão nas ruas com os filmes de João Zito Araújo Mas Luiz Não vem vindo reconhecimento em sua trajetória De militante Nas políticas E no mercado do audiovisual Ele falece no dia 4 de agosto de 2006 Aos 60 anos Quando as ações afirmativas A digitalização E plataformas como o YouTube Começam a se popularizar Ainda assim Por meio das suas memórias É possível reconectar E recontar a história do secular cinema Vivido e feito neste território Na sua prática educadora Há elementos sofisticados de troca e segredo Saberes comuns das comunidades de terreiro Que afetam o gargalo da indústria A junção entre distribuir e exibir Uma escola ancestral Que abre um leque para interpretações Como a seguir Feita por Josmar Filho O cinema de terreiro É um cinema de território negro Um cinema de território negro Ele é uma inspiração política De liberdade De estética E ela não vai se limitar Aquilo que é Dizer assim Você está negando o cinema Não, você não está negando o cinema Você só está dizendo Que o cinema Até onde ele andou hoje Ele não consegue trazer O que é um mundo Em sua diversidade e pluralidade Espero ter seduzido você A mergulhar nessas memórias Não esquece De seguir o Museu Digital Cinema de Terreiro Nas redes sociais Um abraço E fique conosco E se inscreva no canal E se inscreva no canal